Ao fazer uso da tribuna, o presidente, vereador Marcelo Lanzarim, destacou ações desenvolvidas no município para o combate da Covid-19. O parlamentar também enfatizou o distanciamento social dos vereadores durante os trabalhos do grande expediente, assim como as regras estabelecidas em todas as dependências da Câmara. O objetivo aqui é realmente minimizar os riscos de um contágio, de uma contaminação. A Câmara dos Vereadores não parou os seus trabalhos mesmo, ainda na vigência do decreto de isolamento total, nós tínhamos as sessões de forma remota, agora estamos trabalhando aqui de maneira presencial, mas sem a presença do público, e como você muito bem colocou aqui, os vereadores distribuídos em toda a plenária, por uma questão de segurança, mas aqui garantindo o trabalho e o funcionamento da Câmara dos Vereadores, que nesse momento está restrito o acesso ao público, que tem os canais, tanto os telefones dos vereadores, dos gabinetes também, como as redes sociais, como forma de entrar em contato conosco. E os trabalhos aqui continuam com segurança, para evitar que a gente tenha uma maior contaminação, uma maior transmissão do vírus aqui na Câmara, claro, contribuindo com essa medida, para que a cidade também possa manter os seus números positivos, no sentido de que hoje nós não temos nenhuma pessoa internada em estado grave nos nossos hospitais, apesar de ter um aumento do número de casos, até em função também de uma testagem maior que tem ocorrido na população, mas nós precisamos retomar as nossas atividades rotineiras com segurança, lembrando sempre isso, para que nós não percamos o controle dessa disseminação do vírus aqui, e aí com isso causando uma sobrecarga no nosso sistema de saúde. O vereador Adriano Pereira destacou a visita que fez ao Hospital Misericórdia, na Vila Itopava, onde foi verificar as condições das obras de ampliação da unidade de saúde. Inauguraram o prédio externo, mas dentro nem estava concluído ainda, então hoje encontra-se o primeiro andar já totalmente disponível, são 42 e poucos leitos, 17 apenas ocupados, e o segundo andar também é bem próximo de se concluir, e aí com recursos inclusive que o município também deve aportar, através do Fundo de Combate ao Coronavírus, que tem a participação desta casa também, o aporte de recursos desta casa, para ajudar a fazer as finalizações, e ter também o segundo andar lá da Ala Nova disponível, com mais 40 e poucos leitos disponíveis, principalmente neste momento onde, se houver o crescimento dos casos necessários de internação, possa se transferir aos pacientes de tratamento de doenças normais aqui da área central, e assim disponibilizar mais leitos, em especial de TI, nos nossos hospitais como Santo Antônio, Santo Isabel, enfim. O terceiro andar, tive a oportunidade de ver que ainda nada foi feito, mas esperamos que com os recursos que estão sendo aportados aí, possa daqui a pouco também ser dado conta dessa necessidade, de entregar também o terceiro andar daquele hospital, porque é muito melhor do que se investir num hospital de campanha aqui no município, é investir lá, para que depois esse hospital fique de forma permanente, funcionando no município, com a estrutura permanente, atendendo a nossa população que não para de crescer. Então, acho que é acertado fazer o investimento, canalização de recursos, num hospital que tem espaço para crescer, tem lá toda essa estrutura para ser concluída, do que se investir num hospital de campanha, que depois vai ser gasto momentaneamente, e esse recurso jogado fora, depois que sairmos dessa pandemia, e que seja o mais rápido possível, para que a gente tenha o mínimo de mortes ainda pela frente, que a gente faça a nossa parte, prevenção acima de tudo. Almir Vieira comentou sobre o fechamento de CIs em função da pandemia. O progressista sugeriu a elaboração de uma cartilha com medidas de prevenção para a reabertura das creches. O governo está tomando algumas medidas já através de decreto, daqui a pouco está liberando o ônibus. Eu vejo a necessidade de estar fazendo também um trabalho para que se liberem as creches do município, tanto particular quanto até as próprias creches do município. Mas que siga uma cartilha, que essas creches se reuniram, as creches particulares em todo o estado de Santa Catarina, se reuniram com as AMPS, com todos os órgãos, com a Secretaria de Saúde, montaram uma cartilha onde existe a possibilidade tranquilamente de estar fazendo esse trabalho e estar abrindo. Pasme, tem mais de 30% das crianças que estão ficando com os avós. E os avós hoje, as pessoas idosas hoje, estão no grupo de risco. Isso pode acontecer, uma coisa contrária àquilo que se prevê. Os pais têm que trabalhar. E com essa abertura dos ônibus, vai começar a aumentar novamente o trânsito das pessoas. As pessoas vão começar a trabalhar, vão pegar ônibus e vão começar a deixar as crianças novamente, com pais, com os avós. O que acontece com isso tudo? É interessante que se veja, que se leia essa cartilha. E para o Menal, por que não? Como outras cidades já fizeram, não cumpriram o decreto do próprio governador. Por que não, para o Menal, também não analisar bem profundamente essa cartilha, juntamente com a Câmara de Vereadores, com o Prefeito, com o Executivo, e fazer essa abertura detalhada, seguindo a rigor, tudo que está sendo colocado nessa cartilha. Seria uma forma de nós estarmos, além de contribuindo para os empresários que atuam nessa área, as famílias também terão uma tranquilidade de poder deixar seus filhos bem guardados nessas creches. Nas votações, a Câmara catou o veto do Executivo ao projeto que isentava doadores de órgãos do pagamento do serviço funerário municipal.